Duelo de Titãs, é o mata-mata da Copa do Mundo FIFA com dois candidatos ao título. Já já ao vivo, no Lusail Stadium. A balada está na tela da EA Sports. Futebol ao vivo no Lusail Stadium aqui no Catar. Vamos para o jogo. Eu sou o Gustavo Villani e ao meu lado o Caio Ribeiro. E a Copa do Mundo FIFA não para. Oitavas de final aqui no Catar. É Japão contra a Croácia. São as emoções do mata-mata. Vamos descobrir quem avança para as quartas e quem fica pelo meio do caminho. Um erro pode custar a vitória, mas se defender o tempo todo, pode ser uma estratégia completamente equivocada, hein? Escalação na tela. Daqui a pouco a bola rola. O time está armado no 5-4-1. É defensivo, Caio? São duas linhas de marcação para fechar bem os avanços dos laterais ou dos pontas. Mas com a bola, Villani, a transição tem que ser rápida. Os meias vão precisar encostar nesse atacante. No detalhe, a escalação da Croácia. O goleirão é Livá Kovic. Modreti começa com o Perisic, os dois mais abertos. No ataque, apenas um jogador como referência. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa! E na expectativa para que seja um grande jogo. Bruno Petkovic. Olha só, sobra campo para a arrancada. Incrível! Pega o goleiro no cara a cara. E para mim o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem e fechou o gol. Vem o escanteio do Modric. Cortou o cruzamento só parcialmente e segue o lance. Penalidade máxima. Penalidade máxima. Vamos rever essa linda cobrança de pênalti? Olha onde vai a bola. Meteu lá no ângulo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Corta a zaga. Chega bem no lance. Toca no Cramarit. Quero ver! Gol! De voleio sensacional! Chicotada na cara dela! Está aí o replay do gol. Começa com uma bela bola alçada na área. E aí ele não se intimidou com a marcação não. Finalizou e mandou para o gol. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Boa presença no campo de defesa. Está no ataque. Os companheiros pedem a bola. Para o gol direto! Mas o goleiro pega sem qualquer dificuldade. Brozovic. Preciso. Intercepta ao passe. Eles desperdiçam a posse. Se quiser, pode descer pelo lado. Evita a saída. Está valendo o lance perigoso. Gol! O que é isso? Que voleio que ele acertou! Esse é o replay. O time descolou um belo cruzamento para a área. Certeiro. E olha, a marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. 2 a 1 no placar. E a bola volta a rolar. Bruno Petkovic. Eles vão chegando no ataque. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Sobra campo para ele jogar. Tira a tinta. Tira a tinta. Vai para fora, cara a cara. Ele emendou uma bomba. Ele exagerou um pouquinho na força, Vilani. Bateu muito forte. E aí acabou faltando um pouquinho de direção. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Engatilhou para fazer. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Escanteio do Modric para a área. E marcou. E é pênalti. Penalidade máxima. Tensão estampada na cara do Kramaric. Bateu. Pega o goleiro. Vai bem o goleirão. Adivinha a cobrança. A tecnologia dá um brilho ao nosso replay, Caio. A gente já imaginava que não tinha sido o gol. Agora vem a confirmação. Lance claro. Sem dúvida. A bola não entrou. Atenção. Cobrou. Joga na área. Afasta. Repio. Escanteio. Modric recebe. Que chance. Gol! Para ampliar a vantagem. São dois gols no placar Maravilha Caioba. E para acabar com qualquer chance de reação do adversário. Guga. Revendo. Fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo. De cara para o gol. Para marcar. Gol! 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 Bola rolando. 3 a 1 no placar. Ivan Perisic. Camada. Não deu. Ele corta o cruzamento. Falta. Será que vem cartão? Pega o goleiro. Sem dificuldade. Defesa fácil. Tenta roubar a bola no ataque. Doan. Não passa. Ele corta. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Segue no contra-ataque. Luka Modric. Para fora. A bola passa muito perto do gol, Caio. Ele souberam explorar bem a falha da marcação. E quase marcaram nesse contra-ataque. Só faltou finalizar um pouquinho melhor. É, Vilani está começando a ficar constrangedor. O time está criando muita chance de gol. E tem tudo para sair de campo com um placar ainda maior. Olha só os números da partida. E olha só, Caiova. Parece pitbull. Borde. Chacoalha. E não larga. Vencem o jogo e vão para o ataque de novo. Bateu. Veio o escanteio na área. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Foi embora. Se manda como quer. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Bom corte. Leu bem o lance. Arbitragem pede mais três minutos. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Liso escapa da marcação. É só mandar para o gol. Carimba a zaga. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Aquilos aí o estéreo. Intervalo de jogo. Arbitragem apita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. Lançamento pelo alto. Perigoso. Gol! Barba, cabelo e bigode. Dá mais um. Na conta dele é o terceiro do jogo. Entrou em campo com fome de gol. Já tem três gols na conta dele. E que momento. Vilani, como está com a pontaria afiada hoje. 4 a 1 no placar bola em jogo. Número 4, Ivan Perisic. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Cartão amarelo. Foi bem, para não perder o controle do jogo. Sobe a placa. O técnico muda duplamente. De uma vez só. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Camada. Mandou o cruzamento. Mas a bola para no caminho. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Chegamos a marca de 15 minutos. Eles retomam a bola. Ludmilla. A bola volta para eles. Enfiou. Bola rápida. Salvo. O goleiro cresce. Fecha o gol. Estava vendido. Cara a cara. E conseguiu um milagre. Espetacular. Espetacular. Saiu o escanteio. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Pega o goleiro. Sem dificuldade. Tentativa de lançamento forte demais. Fácil defesa. O relógio marca. 25 minutos da segunda etapa. Vai descendo para o ataque. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Deixa a marcação falando sozinho. Olha só. Para fazer. Agarra firme o goleiro. A bola é dele. Kovacic. Chegou. Nando toca pela lateral. Substituição. Jogo parado. Presunçoso. Olha o goleiro. Bateu de longe. Defesa fácil para o goleiro. Minamino. Vai conduzindo a bola. Antecipe. Quarta na área. Defendeu impedindo o gol. Cobrou na área. Pega. Pega firme o goleiro. Trava a finalização. Vlacic. A bola muda de lado. Foi falta. O árbitro viu. Não deu. Aplica a vantagem. Tem apoio chegando por ali. Tem apoio chegando por ali. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Recupera. Limpo. De carrinho. Que medida de bola. Passe perfeito. Olha o perigo. Defendeu. Fecha o gol no mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Em vez do cruzamento. Escanteio curto. É mais um escanteio para bater. Atenção. Bola curtinha por ali. Dá a ponta. Corta para dentro. Defende o goleiro. É escanteio de novo para eles. Escanteio cobrado. Atenção. Atento. Fim de papo por aqui. Para comemorar a sobrevivência no mata-mata. Foi uma vitória folgada, Vilani. Acho que ninguém esperava tanta diferença no placar. Esse grupo vai embalado para encarar o próximo jogo do mata-mata. E aí É... Obrigado.